Música Olá meus amigos telespectadores da TV Assembleia, vocês que acompanham o Esporte em Pauta Pois é rapaz, não deu para o Rio Grande do Norte na Copa do Nordeste O América Futebol Clube entrou na terça-feira, vocês acompanharam, já só cumprindo tabela Perdeu de 3 a 1 para a equipe do Fortaleza Eu acho até que o América fez um bom primeiro tempo, diante do poderio econômico Diante do plantel diferenciado que tem o Fortaleza, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro E é hoje uma das principais equipes do futebol de elite de nosso país, não tenha dúvida Junto com o Bahia, o Fortaleza, eu não tenho nenhum problema em dizer que faz parte do top 10 do futebol brasileiro Que bom, o Nordeste tem fortes representantes na Série A, espero que o desempenho seja bom Bom, voltando a falar de Copa do Nordeste, o América fez 1 a 0 com o Romarinho, o Melo Goa O América aguentou bem no primeiro tempo, enquanto as pernas, né, enquanto teve pernas como se diz no futebol O América sustentou e enfrentou de igual para igual Fortaleza Fortaleza que no primeiro tempo usou uma equipe alternativa, vamos dizer assim Mas eles podem, né, o Cogério sempre pode, porque tem muitos jogadores No segundo tempo, só para vocês terem uma ideia, né, jogadores como o Edton Paulista Filheiro da atual Copa do Nordeste O Ederson, brilhou aqui no ABC de Natal Jogadores de altíssimo nível, como o Osvaldo, que jogou em grandes clubes de futebol no Brasil Estavam no banco e todos entraram no segundo tempo Aí o América caiu de produção devido a um preparo físico Fortaleza, além do melhor plantel, além de mais opções do técnico Rogério Sene Ainda tem muito mais tempo de treinamento do que o América E virou um placar com facilidade vencendo de 3 a 1 A nossa esperança maior é o ABC na quarta-feira Infelizmente foi uma completa decepção a participação do ABC O jogo do ABC contra o CSA de Alagoas A equipa convinegra parecia que realmente a cara de quem estava parado há muito tempo Além de tudo, tomou um gol muito cedo e o time se desarticulou Tomou o segundo gol ainda no primeiro tempo Mesmo voltando para o segundo tempo com alterações, com a conversa com o técnico Francisco Biar O ABC não apresentou absolutamente nada O ABC teve problemas no jogador Jailson Com a confirmação da testagem que ele estava com a Covid-19 Ficou fora da partida Muitos jogadores voltando de lesão Caso de João Paulo, Paulo Sérgio, próprio Berguinho E o tempo do ABC esteve absolutamente longe Mas muito distante Daquele ABC que a gente viu fazer um belíssimo campeonato no primeiro turno E conquistar essa taça cidade do Natal E agora o que nos resta Para o América do Futebol Clube Uma perspectiva muito positiva O América se volta para uma preparação Claro, para o nosso campeonato continuar E também para a Copa do Brasil Na Copa do Brasil, no dia 26 de agosto O América tem um jogo que vale 2 milhões de reais Esse jogo é tudo Esse jogo representa a tranquilidade financeira do América Até o final dessa temporada Inclusive com a condição de continuidade da Copa do Brasil E se reforçar ainda mais Ou criar uma condição ainda melhor para os seus jogadores Para a disputa da Série B Que é o objetivo maior do América do Futebol Clube Que é voltar pelo menos à terceira divisão do nosso futebol O ABC Futebol Clube em crise O ABC Futebol Clube com problemas financeiros Se volta tão somente para o Campeonato do Futebol Clube Também está fora da Copa do Brasil Campeonato Potiguar Ao mesmo tempo que tenta confirmar a conquista desse título Dessa temporada E se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro Também se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro A situação do ABC Pelo menos financeiramente falando É muito, é muito inferior A do América Futebol Clube E o nosso Campeonato Potiguar Afinal, minha gente Vai ter condição De termos a continuidade do Campeonato Potiguar Como pensa a Federação Norte-Vendense de Futebol Quem vai garantir os testes? Já está batido? O martelo? Já está acertado? Quais serão as apostas? Quais serão os investimentos? Quem vai fazer o investimento? Para que todas as equipes possam fazer os testes necessários Para, sabe, seguir à risca o protocolo médico Desenhado e mandado pela CBF Para todas as federações do nosso país Esse questionamento é preciso ser feito Porque eu já fiz várias vezes e repito Porque o nosso Campeonato Potiguar Eu entendo Eu entendo, está marcado para começar no meio de agosto Os nossos treinos, os treinos dos clubes já estão liberados Mas é evidente que equipes como Palmeiras, Goianinha, Potiguar e Bolsonaro Enfim, os outros seis clubes que estiveram parados esse tempo todo Não poderão voltar à atualidade sem os devidos testes Sem a comprovação desses testes E são testes complexos que precisam ser repetidos Sinceramente, se fosse dado o direito de fazer uma opção De dar o meu voto Eu pediria que os dirigentes do futebol do Rio Grande do Norte Entendessem E prolongassem, deixassem O complemento do nosso Campeonato Potiguar Para o mês de dezembro Porque, afinal, a temporada do futebol brasileiro Só vai terminar mesmo lá para o mês de fevereiro E poderia, muito bem A BC e a América Futebol Clube Globo e Potiguar de Bolsonaro Ao mesmo tempo que disputassem suas partidas ainda Pela Série D do Campeonato Brasileiro Fizessem os jogos do Campeonato Potiguar Até com equipes alternativas Que é claro Que para todos os quatro participantes da Série D É muito mais É muito mais importante a quarta divisão É muito mais a busca É muito mais importante a busca pelo acesso À terceira divisão À Série C do Campeonato Brasileiro Do que, nesse momento O título do Campeonato Potiguar Eu acho que mesmo a BC e a América Todos concordam com esse ponto Agora, infelizmente Me parece que eu seria voto vencido Parece que existe mesmo uma pressão muito grande Para que o Campeonato Potiguar Volte agora no mês de agosto E voltando no mês de agosto Esse questionamento será repetido Dia desses meses Eu falava com o médico Roberto Vital E ele externava sua preocupação Com relação a essa necessidade Desses testes complexos E continuados Não é só um teste Não é só um dia de teste Você vai fazer teste sempre Para fazer o acompanhamento E depois a proteção E a separação De todos esses jogadores Que vão participar dos jogos Do nosso Campeonato Estadual Ainda fico com a ideia De que quem sabe Que o bom senso prevaleça E o nosso Campeonato Estadual Possa ser deixado para depois É isso aí minha gente Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau